Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as flicks Abram alas para as flicks Flora, 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 flora Flora, flora, estela, estela, estela Abram alas, somos as flicks Sou a blu e com o fogo irei me defender E minha força não para de crescer E eu sou estela com luzes Com luzes vou brilhar e com os poderes das estrelas vou lutar Somos mágicas Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as flicks Abram alas para as flicks Tecna Musa Aisha Blum, blum, blum Sou a Aisha e amo dançar Sigo o ritmo que muda o mar Minha poder ninguém vai superar Venha comigo, vamos dançar, yeah Sou a Aisha Wings, flora, estela, estela, estela Abram alas, somos as flicks Eu sou flora e perfume vou emanar E com as minhas poções Mágicas o ambiente vou mudar E eu sou tecla E tecnológica serei E os mistérios das ciências Todos eu descobrirei Se eu vamos em um volume Sempre eu vou aumentar Vou aumentar Vou aumentar Vou aumentar Vou aumentar Pode desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as flicks Abram alas para as flicks Abram alas, Abram alas, Abram alas, Abram alas, Abram alas, Abram alas, Abram alas Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as flicks Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as flicks Abrão, oh, as faras ví Est Jacmã Abrão, oh, as faras ví Aí você Abrão, oh, as faras ví Estrela Abrão, oh, as faras ví Música Abrão, oh, as faras ví Plara Abrão, oh, as farás ví